Oi, gente! Hoje a gente começa mais uma viagem, mais uma road trip pelos Estados Unidos e nós estamos em St. Louis, uma cidade que eu nunca pensei em conhecer, mas enfim, o destino nos trouxe pra cá então a gente vai começar a nossa viagem, então a gente vai passar alguns dias em St. Louis depois a gente vai descer, vai passar por Memphis, por Nashville, por várias cidades até chegar em New Orleans, que é a cidade que eu mais quero conhecer na viagem nós estamos no Forest Park, esse daqui é o Art Hill, e como vocês podem ver, está um frio lascado, o lago está todo congelado eu estou aqui congelando, a gente já pegou menos de 16 graus, mas a cidade é super legal então se você vier pra cá, anotem as dicas, que vai ter dica de restaurante, dica de museu tem um monte de coisa legal, então vamos pra lá! Tchau! A gente começa mais uma viagem, dessa vez a gente vai fazer uma road trip a ficar o mês inteiro então a gente vai ficar com o banheiro inteiro aqui e a gente pegou o primeiro dia que a gente chegou, já está uma super neve, neve assim, louca então a gente vai pegar bastante frio nosso primeiro almoço do dia é aqui na North Room, North Room Café, a gente pediu uma pizza ele pediu uma de presunto e pesto, ele pediu uma margherita e lá fora, levando sem parar Seu, depois de uma pizza, o que a gente faz, a gente pede uma sobremesa, pequenininha se aí você pede um bolo, você não sabe o tamanho que vem um bolo os bolos americanos são um tanto gigantes isso daqui é um bolo de chocolate, e isso daqui, gente, é um caramelo Tá vendo, gente? Hum, tá tão bom, muito bom Melhor do que se pegar aqui no centro, né? A gente muda um pouquinho Ficamos umas horinhas no shopping, voltamos pro hotel, já tá de noite, mas ainda é cedo a gente tá aqui no rooftop do hotel, no 360, que é um dos bares mais famosos da cidade que é bom que a gente tá aqui, porque geralmente lota a gente tá na frente do estádio, a vista é muito, muito bonita, o arco fica ali na frente e a gente vai comer algumas coisinhas pra descansar, que amanhã a semana comece Tradicional, o lanche de porco, mais um salmão e os benhes, que são famosos aqui da região a gente tem que experimentar Hoje o dia tá lindo, tá azul, mas tá frio Aquele arco ali em cima, é o arco de St. Louis, dá pra subir, um elevador sobe e lá em cima tem uma janelinha pra você ver a cidade E eu aproveitei que eu tô sozinha, pedi café no quarto, pedi pancakes com bacon e maple syrup que eu amo, 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 no quarto parece que vem mais comida, né? Eu amo, amo café no quarto, gente As comprinhas chegaram por aqui, quando esse vídeo entrar no ar já deve ter vídeo de compras no ar, então vou deixar aqui em cima pra quem quiser ver o que eu comprei Agora eu vou pegar o Uber e conhecer o The Fabulous Fox Theatry, que falam que é muito maravilhoso, tô louca pra conhecer A gente tá fazendo o tour no Fox Theatry, a gente vai fazer um novo restaurante e agora a gente vai conhecer o teatro O tour pode ser feito por qualquer pessoa, adulto paga de 8 a 10 dólares, só tem que ficar atento aos dias Só tem que ser terça, quinta e sábado o tour E a gente vai conhecer o teatro inteiro, tanto as áreas comuns, os restaurantes, como o backstage, o palco, os camarins Eu tô bem empolgada pra fazer esse tour, porque esse teatro é um dos mais importantes dos Estados Unidos Aqui que começam os grandes musicais da Broadway, tem muitos atores que são escolhidos nesse teatro, por isso ele é muito importante E aí E aí E aí Se inscreva no canal Hoje o nosso jantar é aqui no Four Seasons, no restaurante deles Que foi super bem recomendado Dá uns 10 minutinhos do nosso hotel, dá pra vir andando Mas quando estava muito frio a gente veio de Uber Tem vários pratos interessantes O lugar é que é muito, muito lindo, como todo Four Seasons A gente pediu batata trufada pra começar E vamos ver os pratos Eu pedi um risoto de carne E o dele é o que? Melanesa Puré Puré trufado E buco Eu resolvi pedir a sobremesa mais tradicional Que é esse gooey butter cake Que é bem amanteigado E ele vai no sorvetinho de sempre Que tá bem lindo também E nossa conta, esse aqui foi o valor final Agora a gente está no Bailey's Ranch Que é o hambúrguer mais tradicional aqui Mais famoso de St. Louis A gente vai comer O cardápio dos hambúrgueres Então os nossos hambúrgueres da Stephanie é um... Como que é o nome do teu? Pretzel burn Pretzel E essa é uma cebola, eu imagino, né? E o meu também é o pão de pretzel Com blue cheese Cebola caramelizada E acho que um outro queijo O lanche estava delicioso Mas agora a gente veio aqui no Museu do Blues Para conhecer Só tem a gente aqui Está super vazio o dia de semana Mas é um dos museus mais importantes da música Nos Estados Unidos Como eu disse A gente está fazendo A rota do blues Terminaria em Chicago Mas a gente vai, na verdade Descer até New Orleans Mas é um museu que Quem ama música Quem ama blues Quem ama... Toda essa história da música Desse lado dos Estados Unidos Deve vir visitar Porque é muito bonito E vale a pena a passeia Bem interessante Eu decidi que eu vou comer Em todos os lugares conhecidos Dessa cidade Então a gente passou aqui No Sugar Fire Que é bem conhecido Pela carne, né Só que a gente vai comer Só a sobremesa Que também é espetacular Essa tortinha aqui De pecano Pecano Pipe Ela não quer muito boa Então eu vou comer Agora eu resolvi levar a Stephanie Que mora aqui Para passear e conhecer a cidade Porque tem vários prédios lindos Que ela ainda não conheceu Esse aqui é o prédio do Correio E depois a gente vai passar Na biblioteca Que pelas fotos É maravilhosa Eu tô louca pra conhecer A gente saiu sem rumo A gente veio no restaurante local Aqui não é muito turístico Porque eu não sei falar o nome Eu pedi um salmão Temos um chicken pot Que é num prato Nunca vi um chicken pot num prato Sem um pot Sem um chicken e num pot E o teu que é, mãe? Ribeiro 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 com abobrinha Era legumes É um chicken pot num prato A gente pediu um donut Que veio com um chão de limo A gente ainda não conheceu Na metade O dela é um creme brulé, né? Isso É um creme brulé Que que é o teu? Bread pudding E o meu é uma tortinha de chocolate Com morena A gente tem mais um restaurante aprovado Uma delícia A gente veio pra essa cidade Pra comer Cheguei aqui no Café Osage Que é uma mistura de loja Com floricultura Com restaurante Eles plantam lá atrás Tudo que eles usam pra fazer na cozinha Então eles tem ingredientes saudáveis Pratos saudáveis Tem várias coisinhas O lugar é uma graça A Stephanie falou que eu ia amar E eu já tô apaixonada Querendo comprar várias coisas É caro Mas é muito bonitinho Tem muitas coisas artesanais Então a gente vai almoçar por aqui Vou pedir um salmão Nós pedimos salmão, né? Esse aqui dela é com macarrão E o meu é com saladinhas E agora A gente pediu panquecas de sobremesa Em vez de ser café da manhã Vai ter panquecas com sobremesa Comida super aprovada Uma delícia A vantagem de ter amigos na cidade, né? A gente conhece todos esses cantinhos A gente passeou, passeou no brechó Mas acabou não comprando nada A gente foi na Nordstrom Rack Em outras lojas de outlet Que a Stephanie tá me levando pra passear aqui Porque, cara, a St. Louis tem muita coisa legal E como não tem turista Tem tudo As lojas tem tudo É tudo barato Provavelmente eu vou fazer vídeo de compras Então se você está assistindo ao vídeo agora O vídeo de compra já foi publicado Então clica aí em cima Pra assistir o vídeo E mostrar E ver, né? Tudo que eu tô comprando Que eu tô fazendo a louca nesse lugar Aproveitar o frio aqui Pra mostrar uma das compras Isso aqui é uma bota Pra usar na galocha Foi muito barato É da Hunter E ela é de pena Então ela serve É igual o casaco Que a gente tá usando aqui Só que é pra colocar Colocar dentro da galocha E deixar o pé quentinho Se eu tivesse isso na Suíça Teria sido bem útil Mas aqui eu não trouxe minha galocha Então eu comprei a minha bota de lã Isso aqui eu vou usar Só quando eu chego em casa Mas eu achei muito, muito interessante Se alguém não conhece ainda Já fica a dica Jantar de hoje A dica do Rodrigo É a que é o Vícia E é um dos restaurantes também Mais requintados da cidade A proposta deles É servir pequenas porções E você divide os pratos Então a gente pediu uma entrada Com queijos e pãezinhos E vai pedir pratinhos pequenos Pra dividir Os pratos chegaram São porções Então a gente vai dividir Tem batata caramelizada Com cebola caramelizada Uma polenta com queijo Um trio de carne de porco E frango com uma saladinha Gente, a comida é maravilhosa É muito O lugar é lindo E a comida é muito boa Agora a sobremesa é um arroz doce Com sorvete aqui diferente É muito bom Se vier pra São Luís Vem aqui no Vícia Que é muito gostoso Aparentemente esse vídeo Vai ficar um guia de restaurantes Em São Luís Porque a gente só tá saindo Pra comer e fazer compra Mas na verdade A gente tá aproveitando Pra curtir os amigos Aqui tá muito frio Então a gente não vai conseguir Fazer os passeios Jardim Botânico No Arco Essas coisas Que a gente não tá conseguindo fazer Mas tem muita coisa Pra fazer pela cidade Pra fazer o tour Pelas cervejarias O Ballpark Mas a gente tá aproveitando Pra curtir os amigos Passear e comer muito bem Então essa tá sendo Nossa passagem por São Luís A gente tá no nosso Segundo hotel A gente vai passar mais Dois dias aqui Antes de continuar Nossa viagem Na verdade Dois dias e uma noite E o hotel é bem bacana Escolhi esse hotel Um dos mais tradicionais Da cidade Fica em frente O Forest Park E o nosso quarto É bem grande Perto do Hilton Que a gente tava Esse quarto é bem maior O hotel é mais caro E fica meio fora do centro Então se você tá sem carro E quer fazer as coisas Mais próximas ali do centro Não vai valer a pena Porque a gente tá um pouco distante Aliás a cidade Ela é distante Aqui a gente fica Na frente do parque Mas Por aqui agora A gente tá com carro E pode se locomover E passear Aqui Nossa suíte Aqui tem um closet Guardar as coisas A gente nem vai usar Porque nem vai tirar as coisas Da mala né Porque quando a viagem É rápida assim A gente só passa uma noite No quarto A gente só tira o pijama E a roupa do dia seguinte Mas tem um banheiro bom Acho que é um lugar legal Para quem vai passar vários dias Aqui Enfim Quem vem trabalhar Para cá Banheira grande também E agora a gente vai encontrar Rodrigo e Stephanie Para almoçar E continuar o passeio A gente vai conhecer Outros bairros Outras cidadezinhas Que ficam aqui Perto de St. Louis Último almoço A gente veio aqui No First Watch Que o Rodrigo falou Que eu vou adorar Porque servem um brunch Bem americano Com várias coisas gostosinhas Agora isso sim é um brunch Incrível Eu pedi pancakes Waffles Temos um caldo de chocolate Não, eu pedi um grilled cheese É algo assim Isso é um Como é que é? Ex-Benedict Não, esse bacon Ah, bacon Milionário Bacon 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 Stephanie Um French toast É lindo, Rodrigo Ex-Benedict Sensacional Vamos comer A gente está aqui No lugar Que é especializado em carne E tal Aí eu pedi um steak Com legumes E vem uma panqueca de batata Molinho com bacon O que é o teu? Fala isso Isso aqui é um filhão Com um monte de batata frita Isso é correto Exagerado Exagerado Que delícia E aí do teu pai é o que? Amor É o nosso tiracota O salmão O salmão O salmão E coisa E coisa Nossa, com todos os pratos Super gigantes Nossa, o de vocês é muito bonito O que que é? É um sampler de seafood Uou Ih, marido pediu filé Agora a gente vai comer Sobremesa E o nosso último jantar Amanhã cedo a gente vai embora E esse é o lugar mais gostoso da cidade para comer Venham aqui no Aningans Cada viagem a gente pega um carro diferente Para testar, enfim De acordo com as balas Esse carro aqui, esse Toyota É um Corolla? O que que é isso? É um Corolla Ele tem várias funções interessantes Aquela verdinha ali Essa verdinha aqui É um alerta de mudança de faixa Esse não é o alerte ou não? O verdinho, é assim É um alerte ou não? É um alerte ou não? É um alerte ou não? Então faz Mudando aquele negócio de faixa Deixa o carro passar né? Ele apita e quando vai mudar de faixa você até só dormir, sei lá, ele dá um sinal pra você acordar. E qual que era a outra coisa também que ele tinha dado? Esse outro aqui, controle de distância de carro da frente. Aí ele vai, se tem um carro chegando ele diminui a velocidade automaticamente. E quando o carro sai ou você muda de faixa ele volta pra velocidade que tá. Mas isso é a velocidade que você programou, né? Se programou 70 milhas ele vai manter isso daí. Legal. Quem sabe um dia a gente aluga um Tesla, né? Por que a gente sozinha? O que é essa chiquinha? O que ele tá entendendo é pra... ele sugere depois de um tempo pra você fazer uma pausa. Se a barrinha tá azul, tá cheia, provavelmente ele vai baixando quando chegar aqui embaixo. Então ele sugere isso aí. Provavelmente quando você muda muito de faixa sem querer ele fala, mano, você tá dormindo. Volta e vai pra descansar, será que é isso? Não sei, acho que é por tempo mesmo. Bom, já estamos em Arkansas indo pra Memphis. Esse é o que? Ele é a mesa que lá tá perto. Tem um carro na frente, ó. Agora pela distância que ele tá, ele diz que não precisa ter o controle. Ah, se ele chega mais perto. Se ele chega mais perto, ele aparece um carrinho lá falando que ele tá pro Vitória. O carro tá... Ela tá 75 milhas. Aqui tá um pouco abaixo já. O carro já tá ligado aqui. Tem um caminhão na minha frente. E ele já reduzindo sozinho. E ele tá reduzindo sozinho. Ele tá abaixando a velocidade sem eu fazer nada. Chega na 65. Que tem um caminhão ali. Aí seu sai. E aí ele começa já a aumentar a velocidade, porque ele já vê que a distância... Em toda a velocidade, por exemplo, ele já pega o tipo de carrião. E aí ele já pega o tipo de carrião. E aí ele já pega o tipo de carrião. E aí ele chama o que ele faz.